. . . . Tem 30 minutos de jogada aí, não é? Bolão, filho. Filho, pega na bola. Mas fica muito longe. Não dá pra funcionar lá? Não dá. É que tinha a primeira vitória do Pinho. Vai pra funcionar correndo. Tira a foda dela, mas não é para correr. Batei da alfa do time de São Bento do Sapucaí. Não, é santa tudo pinhal. Leva a barriga, pega na bola. Toca na de toque errado. O Muxo não aguenta correr. Baixinho. Foi nada do nariz, pô. Foi no nariz do Muxo. Deu no nariz. Baixinho da Kaiser. Deixa eu ver aqui. Olha o narizão dele aqui, ó. Olha o nariz dele aqui, ó. Olha o tamanho que ficou lá. Cortou a boca. Quebrou o nariz, cortou a boca. As correntes saem dela. Oitei quem faz isso. Olha a ver. Um jogador com podido. Marca o gol que deve tomar. Não dá, não. Olha o tempinho. Bolão, hein? Chapéu, chapéu. Olha o velho, olha o velho. Olha o velho, velho. Calma, Raul. Nós temos pouco contra nós. Calma, segura, velho, velho. Olha o treo. Passa aqui em mim, pô. Parece aí no sangue mesmo, Muxo.